Há um ano o debate do Estado da Nação ficou marcado pela ameaça, depois não concretizada, de sanções de Bruxelas. Vive-se então um clima económico bastante diferente. Hoje o clima económico é outro, mas há outros acontecimentos mais sombrios, talvez, em sombrarem este debate do Estado da Nação. Não sei se concorda ou qual é a visão do PS para este debate. Neste último ano o país fez um percurso muito positivo. Inclusive, revitalizou-se a confiança dos empreendedores na economia portuguesa, nas instituições políticas, o crescimento da economia ficou acima da média da zona euro e da União Europeia, o investimento privado esteve muito presente na recuperação económica, o produto interno bruto atingiu valores nunca antes observados, o emprego subiu significativamente, a taxa de desemprego também teve um decréscimo, felizmente, muito acentuado, o rendimento disponível das famílias aumentou significativamente e foi possível coordenar todo este movimento ascendente da nossa economia e de sucesso no plano social, com uma gestão cuidadosa das finanças públicas, com uma consolidação orçamental bem sucedida, que permitiu a nossa saída do processo de déficit sucessivo e a recuperação da imagem externa, particularmente no contexto europeu e junto aos mercados financeiros do país. Foi, portanto, um percurso muito positivo que nos leva a que neste debate do Estado da Nação estejamos já num percurso de certeza quanto aos nossos progressos no domínio do desenvolvimento económico, da coesão social e da consolidação orçamental. Mas não temo que os acontecimentos, nomeadamente, pedrogam grandes, tancos, contaminem um pouco e sejam o tema central deste debate? Não me parece que os acontecimentos de tancos sejam especialmente relevantes para tipificar a situação política, social e económica do país. São um acidente de percurso, circunscrito a uma instituição ainda que muito relevante do nosso país, que é a Instituição Militar, e que está a tratar do assunto da forma que lhe compete fazer. Mas pedrogam tem um significado muito relevante para todos nós. Há um antes e um depois, naturalmente, de pedrogam na reflexão política. Porquê? Porque estes incidentes penosos e que consternaram o país chamam-nos a atenção para os aspectos mais frágeis da nossa organização social, para os aspectos mais frágeis da capacidade operativa do Estado. E isso leva-nos a eleger, naturalmente, como prioridade futura, salvaguardar alguns desses aspectos, reforçando os sistemas públicos que têm a ver com a nossa proteção, com a proteção dos cidadãos, com a proteção das comunidades. E, sem dúvida, que pedrogam tem essa influência no sentido com que se governa nos próximos tempos e, particularmente, no próximo ano. As críticas têm sido não só da oposição, mas também dos parceiros que apoiam o Governo. Tem que, com o aproximar do fim da segunda metade da legislatura, que o apoio não seja tão sólido por parte do PCP e Bloco? Não tenho essa ideia. Eu creio que hoje há um entusiasmo que não se confina ao Partido Socialista em relação ao ímpeto realizador e de sucesso que este Governo trouxe no nosso país. Não é estranho, evidentemente, ao apoio que o Partido Comunista Português, que o Bloco de Esquerda, que o Partido Ecologista e os Verdes têm dado ao Governo, os resultados positivos que temos tido nos domínios sociais e económicos. E, portanto, todos nós, no conjunto, temos a obrigação de estarmos orgulhosos disso. Isso não é obra apenas do Governo e do Partido Socialista, é obra de uma maioria que se reuniu e que trabalhou para que tudo isso acontecesse dessa forma e com esses sucessos. Evidentemente que, quanto mais nós atingimos outros patamares do ponto de vista económico, temos sempre outra ambição. E é justo que aqueles que apoiam o Governo tenham também uma ambição de que o Governo seja cada vez melhor e que obtenha cada vez melhores resultados e que acuda a cada vez maior número de problemas que ainda subsistem no nosso país. Essa é também a ambição do Partido Socialista. O Bloco de Esquerda, o Partido Comunista, o Partido Ecologista e os Verdes não são mais ambiciosos no plano social e no plano económico do que o é o Partido Socialista. Mas, como tenho dito, o essencial é que o passo não seja maior do que a perna, porque é fundamental que este percurso seja feito com solidez. Nós estamos muito empenhados em demonstrar, do ponto de vista da confiança interna e da confiança externa, do ponto de vista dos portugueses e dos europeus em geral e daqueles que observam esta experiência portuguesa, que é possível, ao mesmo tempo, fazer crescer a economia, melhorar a justiça social e ter finanças públicas saudáveis. Acha que o Estado da Nação também é uma oportunidade de fazer uma avaliação da oposição, da qual tem sido muito crítica, em especial do PSD? Bem, o problema da oposição é um pouco o seu percurso errático. Nós não sabemos com que oposição contamos e para quê. Não basta a oposição consumir-se numa única finalidade retórica, que é a de estar contra o Governo ou a de falar mal do Governo. Esta oposição falta um sentido do interesse nacional, um sentido da procura de motivos comuns para, nos momentos mais difíceis e nos aspectos mais essenciais, reunir a sua vontade do Governo e dos restantes partidos. Falta capacidade de diálogo a esta oposição, o que se justifica muito pela fragilidade, em particular da liderança do PSD e pelo percurso que o CDS está a fazer, que é, no fundo, um percurso de disputa da liderança da direita no nosso país. O Estado da Nação, além de um balanço, também permite lançar o futuro. Que prioridades gostaria de ver no discurso do Primeiro-Ministro na próxima quarta-feira? Não me refiro em concreto ao discurso do Primeiro-Ministro. Ele fará como melhor entender, porque se trata apenas de um debate, de um dia, de algumas horas. Agora, o que eu sei e o que eu sinto é que, neste próximo ano e no exercício da próxima política orçamental, é muito importante consolidar percursos que nós já fizemos. E, designadamente, do ponto de vista da capitalização das nossas empresas, da consolidação do nosso tecido empresarial, da consolidação da perspectiva de aumento do investimento privado e da conjugação com o investimento público e a mobilização dos fundos comunitários. Isso é muito importante para que se crie mais emprego. E para que não seja apenas o emprego a criar mais riqueza e mais produto interno bruto, que seja também um tecido económico mais capaz, um tecido empresarial mais competitivo e que haja também maior produtividade. E, por outro lado, eu penso que é importante que sejamos capazes de fazer uma verdadeira reforma descentralizadora, que permita que o país, no seu conjunto, tenha uma maior participação no plano social, no plano económico, no plano político, no plano da democraticidade das decisões. E complementarmos aquilo que temos feito, melhorar a justiça social e melhorar os rendimentos das famílias.